Música Olá, YouTube Fectadores do Sete de Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. E hoje estarei mostrando sobre o Slow Juicer Cadence JCR Vita 9200, que nome grande. Bom, vocês sabem que eu sou um tanto quanto alimentos integrais ao invés de sucos. Eu sempre prefiro o alimento integral porque a fibra é uma parte extremamente essencial da nutrição e não é só a fibra, não é só importante para fazer a peristalse, fazer os movimentos e levar as fezes até o final do sistema gastrointestinal e formar o bolo fecal. Mas ela tem inúmeras funções bioativas que eu não vou nem começar a comentar aqui. Entretanto, o foco é o cálice, esse Slow Juicer. E apesar de eu ser contra o fracionamento, a refinação dos alimentos, eu acho que a pessoa tem que começar a inserir frutas e vegetais na sua dieta de qualquer maneira. O quanto antes, o quanto mais é mais importante do que se preocupar muito com a fibra, ainda mais no início. Então eu acho que se a pessoa precisa fazer muitos sucos para fazer a sua transição, que seja. E uma boa máquina facilita o trabalho. O Slow Juicer da Cadence é uma das melhores coisas. Por quê? Porque é R$ 250,00 em média através do site da Cadence. Um Slow Juicer das principais marcas de prodivorismo aqui no Brasil, como a minha Ômega, pode chegar até R$ 3.500,00 para o que eu vi no site hoje em dia. Então fica muito caro os Slow Juicers usuais. E por que um Slow Juicer? Porque ele, como é uma prensagem diferente, causa a perda de menor quantidade de nutrientes. Teria menos oxidação, etc. Que leva a retenção de um suco mais nutritivo. Por isso a gente chama de Slow Juicer. Porque é a prensagem lenta que leva a perder menos nutrientes. Então o que a máquina faz? Ela vem com dois contêinerzinhos, que um, por um deles você segura a fibra, que é jogada fora, e pelo outro cano sai o suco, onde você retenha o suco nessa aqui. E vem um socador para você empurrar a fruta para baixo. E essa bandejinha aqui. É fácil de montar, eu vou mostrar a montagem dele. Mas vamos testar? Vamos ver como fica um suco com ele? É bem fácil. Você pode usar inúmeras coisas para fazer o seu suco verde. Ou até mesmo que não seja um suco verde. Aqui eu vou usar o wipe. A gente só ligar ele. Agora falamos o mesmo com o pepino. A gente só ligar ele. Se você quiser adocicar, é sempre bom botar a maçã. Ou alguma outra fruta. Aí a gente pode continuar adicionando inúmeros outros ingredientes. Bom, eu dei uma pausa porque ao adicionar o wipe, na verdade, o aparelho engasgou, prendeu a fibra do wipe. Aqui, eu tive que tirar muito mais, na verdade, na cozinha, porque ele não estava querendo soltar e não passava o resto das fibras por aqui. Agora eu acho que inserindo a beterraba ele vai passar. Mas fica a dica então, que eu não tenho muito costume de utilizar juicers, né? Mas no meu ômega juice eu sei que funciona colocar o wipe. Aqui eu não sei se foi que eu coloquei um talo depois do outro. Ainda estava meio que seco. Eu deveria ter botado outras coisas primeiro. Mas a fibra ficou toda presa aqui. Eu tive que desmontar o aparelho e puxar com uma faca a fibra presa. Agora vamos ver como que vai se sair com outros ingredientes. Eu vou adicionar a beterraba, só para mostrar para vocês, não estou fazendo um suco específico, mas só para mostrar para vocês como ele funciona e com que ingredientes vocês podem fazer o suco. Agora a fibra está andando. Que bom. Ele é bem silencioso, para falar a verdade. Achei que ele ia fazer até mais barulho que isso. A fibra sai realmente muito, muito seca. Que é uma coisa impressionante. Que mostra que está conseguindo extrair a maior parte do suco mesmo. Porque se não conseguisse sair, a fibra sairia um pouco molhada, sairia com um pouco da água do alimento. E não, está ficando puro. Aí, ele além disso, ele tem um botão. Que foi o botão que eu tentei usar quando emperrou a fibra do wipe. Que geralmente esses slowdusts tem o liga para funcionar. E tem um botão de fazer o motor rodar para trás. Que nesse caso aqui é para baixo. E tem um nome de R. Que você faz ele... Ele pula para trás. Nesse caso aqui ele até soltou. Se ele estiver emperrando, é bom utilizar esse botão. Até mesmo sem emperrar, eu usei o botão, ele voltou a soltar um pouco do que estava preso lá dentro. Então, acho que às vezes é válido até mesmo em qualquer situação, utilizar esse botão. Bom, aí a gente pode ir utilizando qualquer coisa mesmo, né? A gente pode usar um pepino usual. Não precisa ser só o pepino japonês, que ele é mais caro. Mas, sinceramente, ele é mais gostoso. A gente pode utilizar outras frutas. E até mesmo utilizar um abacaxi. Porque, geralmente, quando a gente adiciona muitos vegetais, o suco não fica doce. E a gente, geralmente, espera para um suco doce. Principalmente se você adicionar vegetais usuais, como os vegetais verdes, né? E não as frutas vegetais. Os vegetais verdes, eles têm um gosto mais amargo. Então, é essencial você adicionar uma fruta doce para contrabalancear esse gosto amargo deles. Tem gente que gosta de tomar, tem gente que consegue tomar. Mas, não agrada a grande maioria dos paladares. Então, é bom a gente diversificar. Vou fazer aqui uma mistura de sabores e gostos imensuráveis. Já que eu não, vocês sabem que eu não sou acostumado a misturar muitos ingredientes. Até mesmo fazer monorrefeições. Mas, é válido para demonstração e é válido para deixar o suco mais gostoso. Porque, o que ajudar a pessoa a consumir mais frutas e vegetais, é o mais importante. Pronto. E agora, temos o nosso suco. É só a gente servir. E não sai um suco verde, sai um suco com a cor da beterraba, o sangue da terra. Mas, está uma delícia. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Jogando umas pedrinhas de gelo aqui, vai ficar 10 total. O único problema, é que, pela marcação aqui, é como eu sempre falo. A gente inseriu muitos, um pepino japonês, metade de um pepino normal. A gente inseriu meio abacaxi, pequeno, dois talos de arco, uma cenoura, uma beterraba. E, talvez, ainda tenha... Ah, e uma maçã. E, no final das contas, a gente só conseguiu 800 ml de suco. Ou seja, deve ter ido para dentro um quilo e meio, um quilo... Deve ter sido dois para um, né? Um quilo e seiscento de alimento para 800 ml, mais ou menos, a metade do que você insere de sólidos e sai de líquidos. Em média, eu acho que até um pouco menos do que isso. Mas, é uma forma fácil, prática e rápida de fazer suco de tudo, sem ter que nem sujar as mãos com um voal. Eu utilizei e aprovei essa máquina da Kallis por seu custo-benefício, por a sua funcionalidade também muito boa. O aparelho funciona bem, é confiável. A única... E, ainda por cima, um slow juicer. A 250 reais, facilmente comprado no Brasil, eu comprei. Em uma semana, já chegou o carteiro entregando. Chegou muito rápido, é confiável. Prefiro sair da Kallis que você não paga o intermediador, né? O intermediário, a loja, revendendo. E, ainda, auxilia o produtor. A Kallis é uma marca boa, que eu tenho utilizado vários produtos deles. Como vocês podem ver o vídeo de liquidificador aqui no canal também. É confiável, dá um ano de garantia. E, sinceramente, pelo preço da máquina, você não encontra nada similar no Brasil e nem até mesmo lá fora. Que um bom slow juicer lá fora sai pelo menos uns 300 dólares. Então, se você gostou do vídeo, compartilha. Dê um like. Dá um like no vídeo e na nossa fanpage do Saúde Pro Gal no Facebook. Poste seus comentários aqui embaixo. Envie esse vídeo para os seus amigos que gostariam de um... Ou precisariam de uma máquina de sucos. Ou querem inserir mais frutos vegetais no seu dia a dia e não sabem como. Escalaste na mala direta do site e do blog. Fique ligado nos cursos, palestras e retiros. Que em breve já teremos com a pousada Saúde Frugal até o meio do ano. E muita saúde frugal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.